Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de 7 Days to Die. Hoje estamos eu e o Mega, hoje a busca pra vida, cara. Estamos no sexto dia, 9 horas da noite, a gente tá enrolando, o sol tá raiando e a gente tá aqui. O sol tá se pondo, né? E a gente não tem nem base ainda. Não, a gente não tem base, o Mega Lodon falou, entra aqui que é o sétimo dia, eu falei, então eu vou entrar. E galera, o canal do Mega vai tá na descrição, então bora lá dar aquele apoio pra ele, se inscrever e dar aquele likezinho maroto, que a visão dele vai tá no canal dele, né, no caso, a visão, tudo que aconteceu. Vamos lá, ô Megas? Vamos lá, vamos lá, vou tentar chegar na casa sem morrer, né? Olha ali o porquinho, é um porco? É um porco, eu tentei matar ele três vezes, cara. Mata o porco! Pega o porco! Vai lá, corre atrás do porco! Não tem como, cara, ele corre demais. Ah, o problema é a estamina, depois a estamina corre. Aí bugou! Bugou? Bugou, bugou na pedra. Ah, eu tô pegando pedra em vez de batar nele. Eita, aí, ó o zumbi aí. Ih, eu não consigo correr, eu não consigo correr. Cadê o zumbi? Vou morrer. Cadê o zumbi? Aí, ó. Calma que ele vai vir de novo, ele vai correr aí, tenta recuperar a estamina. Pega o arco aí. Galera, é o seguinte, a gente tem que esperar que o negócio funfar aqui, deixa eu... Vai sair fora? Consegue correr? Bora, bora. E agora eu consigo. Vamos lá pra cama logo lá, porque senão a gente tá na roça, cara. Galera, a gente tem que chegar antes de dar o sétimo dia. O sétimo dia é a noite. O que que foi? Começou, os zumbis vão começar a correr. É, depois das dez, né? Putz. Ele começar a correr já era, galera, não tem jeito, não. Agora lascou-se. Eu não sei, cara. Vamos tentar manter o máximo de ter, cadê tu? Eu tô já na frente, já. Já abandonei o C. Não. Eita. Tem um zumbi correndo atrás de mim. Tem um zumbi. Tem um zumbi correndo. Tem um zumbi. E tá correndo mesmo? Tá correndo atrás de ti. Ah, mano, não brinca não, velho. Dá uma burlada nos lados. Não, não tá, não tá, não tá, não tá. Não, tá sim, tá sim, tá sim, tá sim, ó. Aí, continua correndo, então. Cara, os zumbis agora começam a correr, galera. Agora começa a ficar tenso. Agora é corrida, quanto tempo? Vamos correr, não. Lá, corre pra lá, corre pra cá. Nossa! Estamina, o que? Errei. Errei a flecha. Errou? Muito linda, agora. Eita, ainda bem que ele tá correndo atrás de ti e não me viu, hein. É, eu tô devagarzinho aqui. Minha estamina tá acabando. Minha estamina acabou. Acho que tu despistou, ó. Tu despistou, tu despistou. Ih, tá correndo ainda lá. Não, continua correndo atrás de ti. Tem que chegar na casa rápido. Minha estamina acabou. Tá, tô com 30 de estamina, dá pra correr. Vai, corte, ó. Aí chega lá, tá infestado de zumbi a casa. É. Chega lá, não tem mais nem base. Ah, não, tem, 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 tem sim. Ah, tá ali, tá ali. Agora o ruim é subir na escada. Ah, subir é rapidão, né. Ai, cansei. Canso ver a estamina. Galera, a gente tem... Susto, eu achei que tu era um zumbi. Aí, ó. Já era. Tem que olhar pra cima e pular, né. É, sei lá, é meio bugado esse negócio aí, né. Galera, é o seguinte. Conseguimos chegar na base. Agora vamos fechar a porta aqui e esperar com que as coisas aconteçam, velho. Só que é o seguinte, é... A gente conseguiu bastante item, né, ô Mega? É, eu vou guardar todos os itens aqui. Eu também vou guardar tudo. Vou ficar vazio. Deixa eu ver. Eu peguei bastante pedra, peguei um cadeado. Não sei pra que que serve. Comentários à disposição aí, galera. Para dar uma fala pra mim. É, ensinagem a jogar. De repente vocês falam aí pra mim pra que que serve o negócio, hein. Caramba, velho. E agora, mano? Agora é esperar. Esperar ou sair fora, velho, pra ver qual é que é? Bom, eu vou fazer umas flash aqui. Espera aí. Porque ainda não é o sétimo dia. O sétimo dia é depois da meia-noite, cara. E aí, nossa, sei lá. Já falta alguns minutos. Agora não sei se... Deixa eu ver aqui. Cadê? Não tem zumbi aqui, cara. Não, não tem. Acho que eu fiz a nossa casa meio errado. Não, mais ou menos. É só um pouquinho só. Deixa eu fechar aqui. Eu vou descer aqui embaixo aqui. Eu vou dar uma de louco. Vou fazer umas flash aqui rapidinho. Vai fazendo aí. Se eu gritar, você corre. Vamos lá. Galera, é o seguinte. Os zumbis começam a correr agora, cara. Então eu tenho que ficar meio atento. Nenhum drop caiu aí. Eu acho que é hoje. Hã? Ah, caiu um air drop? Não, eu tô falando que não cai nenhum air drop. Ah, tá. Não é que eu escutei essa musiquinha e achei que... Cara, eu não tô com coragem de ir lá, não. Eu não tô com coragem de ir lá, não, galera. É meio complicado, velho. Deixa eu ver aqui. Você tem uma panela ali? Pra fazer comida? Entendi. Já dá pra fazer comida se tu achar... Achar carne, né? É, se tiver carne já dá... Eu só não sei como que faz a água. Na água... Não tem como purificar ela ali? Acho que não. A gente tem que achar um riozinho. Não sei aonde agora. Falta de sol. Rio? Deixa eu ver no mato. É. Pelo menos eu não achei nenhum rio aqui por enquanto que tava jogando. A gente tá em outra localização. Pelo menos na parte onde eu tô jogando, tem bastante riacho. Pô, vai dar pra fazer muita flash. Faz uns dois arcos aí pra gente. Deixa eu ver. Cadê? Deixa eu pegar as coisas aqui. Tem bastante... Deixa eu ver aqui. Pra fazer o arco precisa de... Deixa eu ver aqui. Eu nem lembro. Deixa eu ver. É só madeira. Madeira e matinho. Madeira e matinho. Cadê os matinhos? Tem matinho aqui? Não tem matinho. Deixa eu colocar matinho aí no... Esse outro aqui tá trancado. Esse trancou o outro aí, hein? Não quer que eu use. Olha, rapaz. Não, eu tava mexendo aqui, por isso que eu trancou o pretinho. Laguei os matinhos aí. Quantos arcos? Dois? É, faz dois que o meu tá quase quebrando. Vamo lá, galera. Agora é a hora da verdade. Vamo ver. Esperar fazer o outro arco. Aí, pronto. Fez os dois arcos, galera. Agora... É, eu acho que... Vou dropar um aí. Eu acho que o sétimo dia vai ser... Toma aí. Peguei. Não vai ser agora. Tá no chão. Pegou? Acho que eu peguei. Acho que sim. Tá aqui. No chão. Não, calma aí que eu tô terminando de fazer as flechas. Peguei? Pegou. Agora pegou. Deixa eu ver aqui se vem... Se vem a ordem. Sétimo dia, galera. Sobrevivendo ao sétimo dia. Ah, não veio ninguém, não, cara. Eu vou... É, eu acho que não vai ser na meia-noite do sétimo dia, eu acho. Eu acho que nem é meia-noite. Eu acho que é a hora que começa a anoitecer. Eu acho, né? Tá. Tem... Deixa eu... Deixa eu colocar essa chave aqui, lá que a gente consegue arrumar ela depois. Ah, tá. Pega metade das flechas. Tem 12 flechas aqui. Eu peguei elas. Tá, pega mais 27 que eu deixei pra ti aí. Pronto. Galera, essas flechas aqui não vai fazer nem cosquinha nos bichos, mas tudo bem, né? Deixa eu ver. Cadê? 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 Cadê a flecha? Sumiu. Sumiu. Não, não tem flecha aqui. Pegar meu arco com 21 aqui, que é mais seguro do que o outro. Cadê a flecha? Eu larguei aí? Não tô vendo aqui não. Vê no outro baú? Eu larguei no outro baú. Ah, o outro baú eu não consigo abrir, tô trancado. Tem que destrancar ele. Aê. Olha lá, galera. Ele tranca o baú depois que é que eu uso. Olha lá. Eu já vi por que que ele trancou. Olha o tanto de coisa que tem. Eu não. Foi sem querer que eu tranca. Olha lá. Ele falou assim, não vou deixar o metade usar. Vai com o metade, pega minhas armas, minhas coisas. Não, pode. Será que dá pra sentar nessa cadeira aqui? Sentar onde? Pra que que tem cadeira, né? Eu coloquei a cadeira aqui. Eu vou botar em qualquer lugar. É, dá pra pegar, mas não dá pra fazer mais nada. É só em frescura. Vamos sair lá no escuro? Vamos lá, vamos ver o que que a gente faz aí pra ter um pouquinho de ação, né? Que o pessoal não vai querer ver um gameplay só com a gente dentro da casa, né? Vou só largar esse reto das coisas aqui. Ah, eu já tô aqui na braqueada já. Mas vamos atrás do quê? Sei lá, de itens. É, vamos lootear então. Ixi, é agora, hein? Vamos pra um lugar que a gente não foi ainda. Deixa eu marcar no mapa aqui. Ah, pra esse lado aqui. Marcar aqui. Eu acho que o que você marca não aparece pra mim. Não, mas daí a gente... Eu mostro pra ti pra onde que tá marcado. Pra lá. Então vamos lá. Marca do ladinho do... Ah, vambora, vamos pra cá então. Vamos, vamos, vamos lá. Pra esse lado, ó. Beleza, galera. Agora a gente vai atrás de lootear lá pra baixo, lá. Nossa, véi, isso é louco. Onde é que ele quer descer? Ih, já me viro. Isso, ele corre e deixa eu sozinho. Olha o zumbi aqui, metralha. Como é que eu atiro? Aí. Não, não é zumbi não, é eu. Atrás de ti tem o zumbi. Chega aí, tio. Ele fica correndo em zigue-zague. É pra não acertar a flecha nele, cara. Olha lá, zumbi zigue-zague, véi. Chega aí. Errei. Nossa, pegou bem na headshare. Caramba, véi. Briga de zumbi. Não dá pra enxergar. Nossa, cara, eu tô errando tudo. Nossa, morreu, morreu. Caiu, caiu, caiu. Toma, veio na cabeça. Nossa, você é louco. Nossa, deu um tirão na cabeça dele agora. Quase que ele desmaia. Ah, ele só dropou duas coisinhas de vida. Fica aí, dropou. Nada? Não, só aqueles negocinho de fazer flash. Olha o céu, olha, olha. Olha o detalhe que eles colocaram da lua, cara. Cadê? Caraca, olha esse negócio aqui. Eu não tinha reparado isso aí, galera. Tinha zica, cara. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Cadê o metralho? Tô atrás de você, vamo lá. Vai pra lá. Tá muito escuro, véi. Daqui a pouco o bicho começa a vir lobisomem. Ah, tem, eu acho que... Se eu não me engano, tem cachorro também nesse jogo. Tem, tem. Eu já trombei uns dois, e aí? Não aqui nesse gameplay, né? Quando eu tava jogando. Ali tem um zumbi, ó. Ele não viu a gente ainda. É... Nossa, a mira tá com... Cavala. Nossa, eu errei? E aí, metralho, mata o bicho. Mata... Por que é que eu não encano atrás de esse zumbi, cara? Você tá com carne no teu inventário? Deve tá com alguma coisa no teu inventário que tá mandando a atenção deles. Ah, sei lá, cara. Ele só vem atrás de mim? Sei lá, deve ser. Deve ser porque eu sou... Ixi, já veio. Mais bonito, né? É. Aí, atrás de mim de novo. Caraca. Ah, vai ser quem tá vindo atrás. Ah. Caralho, ele igno... Tá te ignorando. Ih, tá caindo no barranco. Matou? Ah. Morre? Tem um camarada que tava batendo em mim, cara. Pelas costas, velho. Ah, era eu? O louco. Achei que não tava pegando. O que que eu peguei aqui? Nem sei o que eu adicionei. Adicionei um pão murcho aqui estragado. Vamo lá, vamo lá. Onde que tem que ir pra nós fazer o negócio render, galera. Vamo lá. Fazer render desse jeito aqui. Dois noobs no escuro é zique, hein? Caraca. Vé, esses buracos aqui tá zique, hein? Belo lugar pra gente fazer. Nossa base já tá nos piores lugares, né? Não tem nada a pé. Não, pior que é. Pior que é. Foi um lugarzinho top que nós fizemos. Deixa eu ver aqui. Impressão minha ou a distância tá maior, parece? Acho que aumentaram mais o mapa. Opa, deu uma largadinha. É, dá de vez em quando. Vamo lá, galera. A gente vai ver se a gente acha alguma coisa. Eu não sei se vai achar não, cara. É, eu também tô meio em dúvida. Até perdi a marcação aqui. Mano, eu tô andando em círculo, galera. Daqui a pouco nós passa assim, nós olha, entra na nossa base de novo. Eu tô... Eu acho que tinha um... Ali tem um carro, ó. Aonde? Aqui, ó. Ó, tem um carro e um zumbi atrás de você. Aonde? Atrás de você. Caraca, que escuro. Ah, mas esses zumbis não tão... Eita, cadê o zumbi? Eu acertei no pinto dele. Esses zumbis não tão violentos assim. Não, tá meio de boa. Não sei o que tá acontecendo. Dá até medo, galera. Quando o zumbi começa a vir com graça assim. Deixa eu ver. Não tem nada pra lootear aqui. Carai. Cadê você? Sumiu? Tá existindo. Ó. Olha lá, galera. Agora a gente não achou nada. Tamo aí. Sétimo dia, tamo aí. Tamo aí. Não correria, nada. Nada interessante. Caraca. Deixa eu ver quanto tempo. Já tem 15 minutos e a gente não achou nada ainda. Não, não acho, cara. Não acho. O problema é que o tempo aqui tá demorando demais, galera. Pra... Ah, uma zumbi... Uma zumbiza. Zumbiza. A enfermeira. É, ó... Ô, louco, velho. Ela deu um flipper ali agora. Ela deu um bagulho, um prato de comida com, sei lá. Não sei. Tem umas comidas dos zumbis que não dá pra comer. É, depois... Mas não é comida, assim, né? Parece um prato com injeção, umas coisas assim. Ah, a noite não tá tão difícil aí, ó. Já vencemos a noite e tamo aqui vivo. É, mas eu acho que a hora que for o bicho mesmo vai vir aquele monte. Aquela horda, né? Que falaram que é uma horda que vem, né? Sim. E eu acho que vai ser na meia-noite desse dia. Não é daqui. Então. Cadê o Cê? Tá vendo? Vamos lá, galera. Eita, tem um... Tem um metralho ali, ó. Hã? Tem um metralho ali, ó. Ó, saiu pulando o metralho, ó. Ó lá. Cadê o... Cadê o... Cadê o Mega? O viadão. O viadinho? O viadinho Mega, lodão? Ali o viadão, ó. O pior é que não tem como pegar ele, cara. Ó. Ó, gritou, ó. Fez... E reconheceu o metralho. Na hora que você acertou a flecha nele, ele falou Mega. Ó, tem um lixo aqui, ó. Galera, o que que tá acontecendo aí que eu tô com um bagulho de espiga de milho? Ui, uma zumbiza. Tá ficando de dia, agora eles não vão correr, mãe. Puxa, o que que aconteceu? Ela caiu. Tropeçou. Porque ela tropeçou, galera. Mas, galera, é o seguinte. Já estamos com 17 minutos de gravação. A gente só tá aqui de rolezinho. O próximo vídeo vai ser o quê? O sétimo dia mesmo. Como que funciona a horda. E se a gente vai sobreviver. Então, não deixe de acompanhar. Pelo menos eu vou estar esperando isso, cara. Né, não? E o próximo vai ser... Vai ser... O louco, né? Vai ser subido. Vai ser o louco, né? É. Então, nós vamos ver isso daí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Like. Canal do Megalodon na descrição. Tamo junto. É nóis. Valeu, MetalGamer. Com mais um vídeo pra vocês. Falou.